Olá, aqui é o Rangu. Somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todos os seus restaurantes, no nosso canal, há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. Olá a todos. Hoje o chefe irá apresentar-vos a versão antiga dos monstros selvagens raros da pandaria lançados nos brinquedos. Um total de 18 pequenos animais de estimação 2. Tudo é para o passeio. Sem mais delongas. O texto. Ferve o velho. A bússola do senhor punho pesado. Brinquedos da classe de transformação. E o rique de olhos afiados de monstros raros algumas gotas. Coordenadas, 88-44 baú do tesouro com o barco partido sentado no meio. Por isso o brinquedo é um dos poucos brinquedos no jogo que se pode transformar no Minotauro. Resultando em agachar as pessoas também mais. A queda foi, 8,29%. O graal escondido. Queda de monstro raro Hugolex Drop. Coordenadas, 39,825 perto da escadaria dourada. A queda foi, 18,7%. Joias de umidade. Raro monstro Sun Tide Hunter Chance Drop. Coordenadas, 69,5-30,7. Ao lado de um caranguejo carapan. A gota é, 8,81%. Essência Brice. Brinquedos da classe B UFF. Pegadas terão uma brisa. Pressionar a barra de espaço transformar-se-á numa explosão frontal. Homem panda feminino raro Swift Cloud Iron Drop. Coordenadas de entrada da caverna, 40-68. A taxa de queda é, 19,25%. O assobio do nerd entusiasta. Macaco raro Major Nanas Drop. Montanha mais alta. Coordenadas, 30,7-91,7. Refrescar perto. A taxa de queda é, 21,16%. Ensaio de pandaria. O efeito é atrair criaturas próximas para o seguirem. Rara queda de um olho de mordor Chance. Em coordenadas, 41-53,6. A vaguear para trás e para a frente. A taxa de queda é, 15,05%. A pedra encadernadora de Kang. Ladrão de Almahara Ladrão Congo Largar. Atualizar coordenadas 15-34,8. Porque existem pequenos monstros de Chautianas proximidades. Os fragmentos de pincel são também mais. É difícil de ver. A taxa de queda é, 19,49%. Garrafa de Redemoinho. Rara queda de Elite Feidinkártic. Coordenadas localizadas em 14-58,7. Ao lado de muitos mantis demoníacos. Taxa de queda, 19,97%. Monte Kunle. Búzios de águas longuínquas. Raro monstro Bani dos Anikai. Coordenadas 71,478,8. Na sala junto à água. A taxa de queda é, 14,41%. Fragmentos de pedra de arco. Rara magia da raça antiga Havoc Drop. Coordenadas 58,8-74,7. Ao lado de um monte de monstros bisontes. A taxa de queda é, 13,33%. Lançador de fogo de artifício Pandaman. Fêmea rara Pandaren Vandereira Bonidrop. Coordenadas 40,8-42,6. Localizada num pequeno pavilhão sobre uma montanha nevada. A taxa de queda é, 10,32%. A crosta de endurecimento. Raro monstro Nessun. A oportunidade do profeta. Coordenadas 63,9-13,8. A taxa de queda é, 17,43%. Esta tartaruga velha e eterna do dragão de ferrão da ilha também tem uma hipótese de cair. Planalto do Louva a Deus. Colar de velhos amigos. Os brinquedos de gotas de monstros raros selvagens do Planalto do Louva a Deus. Apenas um. Localizado na caverna à esquerda do Templo de Flint. O guardião da mente do monstro raro augura em gotas 100%. E refrescante rapidamente. Cerca de 30 minutos. Coordenadas de entrada da caverna. 32,561,9. A um erro com a localização real da caverna do mapa. Medo do terreno baldio. A marca do guerreiro imortal. Queda rara de monstros Gerlok. Coordenadas de 35,6-30,6 dentro da sala. A taxa de queda é, 15,36%. O espelho do céu de Avery. Panda fêmea monstro raro Avery Sky Mirror Drop. Coordenadas de 35,4-22,9. Há várias pinhas grandes no chão. O efeito é copiar a aparência do jogador-alvo. Pode lançar feitiços. Não montáveis. Agacha-te mais. Se você está interessado em nosso vídeo, Se inscreva no canal e ative o nosso canal.